Cartões da Live, PSN, Google Play, App Store e muito mais é na 03 Games. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo e agora você confere os principais games que chegam nessa semana que vai do dia 17 até 23 de dezembro. E sim, eu sei que a gente já passou dos holofotes dos grandes lançamentos do ano, mas bora garimpar pra ver o que que rola nessa semana? Já aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal e claro, lembra de marcar o sininho pra receber as notificações e não perder os próximos vídeos, beleza? Começando pelo lançamento final de PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds. Depois de muitos testes, bugs sendo consertados, atualizações lançadas e tudo mais, finalmente PUBG chega na sua versão final pra PC nessa quarta-feira. Se você passou 2017, sei lá, hibernando e não tá ligado, o jogo coloca um personagem em uma ilha junto com dezenas de outros que precisam lutar pra sobreviver pra ver quem vai sair vitorioso. E Life is Strange Before the Storm recebe seu terceiro capítulo nessa semana. Esse é na verdade o encerramento da história e promete fortes emoções pra quem tem acompanhado a aventura das personagens. Ele fica disponível na quarta-feira no PC, PlayStation 4 e Xbox One. E Future War Reborn chega numa versão pra consoles nessa semana também. Aqui a gente encontra um mundo pós-apocalíptico em um cenário de guerra total. A missão é defender os humanos das hordas de mortos-vivos com direito a seis tipos diferentes de armas. O jogo já tava disponível pra dispositivos móveis e chega agora pra Xbox One na quarta-feira. E nessa semana dá pra revisitar o universo do game portal misturado com o game Bridge Constructor. O objetivo é construir elaboradas pontes, rampas e outras estruturas usando vários apetrechos clássicos de portal, como o Geopropulsor. O game chega na quarta-feira pra PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivos móveis. Pra completar, tem duas boas pedidas de jogos chegando pro Nintendo Switch. O primeiro é Max, The Curse of Brotherhood. Uma aventura cheia de quebra-cabeças pra serem resolvidos que vão testar a inteligência do jogador na quinta-feira. E o outro é The Calm Recuts. O game chega ao Switch, trazendo toda aquela pegada misteriosa oriental com uma estudante coreana presa em uma escola, buscando desesperadamente resolver os enigmas do local e sobreviver às loucuras de um assassino psicótico. O game chega pro console da Nintendo também na quinta-feira. E esses são os principais games que chegam nessa semana. Vou te dizer que eu tô com tanto jogo acumulado que eu não devo pegar nenhum jogo novo nessa semana, não. Ainda tenho, inclusive, que baixar o PUBG no Xbox One pra ver se eu me saio melhor que um controle do que com o mouse e teclado. E você? Qual game pretende pegar nessa semana? Ou qual game pretende jogar nessa semana? Deixa o seu comentário, seu like, se inscreve no canal e, claro, lembra de marcar o sininho pra receber as notificações e não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho